Eu vou tomar cerveja, eu vou me embriagar, quem quiser tomar comigo dá o gritinho que é pra me escutar Eu vou me embriagar, quem quiser tomar comigo dá o gritinho que é pra me escutar DJ Mario Rios, salta aí DJ! De segunda a sexta, trabalho pra danar, eu hoje tô de folga, é dia de comemorar Eu vou é tomar uma, toma duas, toma três, não me importa a marca, eu hoje quero ser freguês Ô seu taxista, por favor espere aí, porque mamãe dizia se beber não é pra dirigir Ô seu taxista, por favor espere aí, porque mamãe dizia se beber não é pra dirigir Eu vou tomar cerveja, eu vou me embriagar, quem quiser tomar comigo dá o gritinho que é pra me escutar Eu vou me embriagar, quem quiser tomar comigo dá o gritinho que é pra me escutar Eu vou me embriagar, quem quiser tomar comigo dá o gritinho que é pra me escutar Eu vou me embriagar, quem quiser tomar comigo dá o gritinho que é pra me escutar Vamos lá! De segunda a sexta, trabalho pra danar Eu hoje tô de folga, é dia de comemorar Eu vou é tomar uma, toma duas, toma três Não me importa a marca, eu hoje quero ser freguês Ô seu taxista, por favor, espere aí Porque mamãe dizia se beber não é pra dirigir Ô seu taxista, por favor, espere aí Porque mamãe dizia se beber não é pra dirigir Eu vou tomar cerveja, eu vou me preagar Quem quiser tomar comigo dá o gritinho que é pra me escutar Eu vou me preagar, quem quiser tomar comigo dá o gritinho que é pra me escutar Eu vou me preagar, quem quiser tomar comigo dá o gritinho que é pra me escutar Eu vou me preagar, quem quiser tomar comigo dá o gritinho que é pra me escutar Eu vou tomar cerveja, eu vou me preagar, quem quiser tomar comigo dá o gritinho que é pra me escutar Eu vou me preagar, quem quiser tomar comigo dá o gritinho que é pra me escutar Eu vou me preagar, quem quiser tomar comigo dá o gritinho que é pra me escutar Eu vou me preagar, quem quiser tomar comigo dá o gritinho que é pra me escutar Eu vou me preagar, quem quiser comer água Eu vou me preagar, porque eu vou me escutar Eu vou me preagar, quem quiser me Não quer comer Eu vou me preagar, quem quiser me學ir E ai eu acho que é pra mim